Hey, Clamboy Hey, Sabi Fica pra chegar Foda o seu candado, jantote preto tipo tonda Tudo que eu me importo, mais dinheiro pra nós contar Liga pro Medina que fui eu que fiz a onda Sabe, eu ando com meu gêmeo e eu me sinto em M.C. Loma Balão do Ronaldinho em Barcelona Fala dor, passa mal, isso é um sintoma Tipo Louvre, arte moderna na minha coma É que eu amo basquiar tipo a Madonna Sabe, eu não lembro de nada tipo um coma Só confio na minha faca e na minha sombra Foda-se o Enem porque eu não quero esse diploma Foda-se a Kardashian, jantote preto tipo tonda Eu sou descolado e posso brotar na sua goma Eu sei que sou uma mancha na pele da senoematoma E quem tentou fazer barricada eu o joguei na lona As coisas foram barbaras na vida eu vou via Roma É tão difícil identificar sua persona Quando rancor e ansiedade ambos vem à tona Eu preciso ouvir melhoras e não da boca pra fora Se o desejo te ignora, então não é sua hora Negos dizem plug, mas a droga não dá onda O que tem nesse frasco na minha mão vai te tomba Eu tô servindo barras no final, passo a conta Pode deixar, eu vou passar, aí eu faço a ronda Um nego caro vai te buscar com Zaza no Honda Eu sinto o sol, mas eu vejo que tenho várias sombras Cópias não identificadas De vez em quando quando eu olho pra baixo Eu me sinto tão alto E eu tava quebrada E ela não falava que eu era um fraca Hoje eu tô subindo e ele tá fiat Sabe o cara dessa rua, eu levo ela pra cá Sabe eu te quero bem, mas você não me faz Acho que eu não mudei, tudo tá como sente Acho que eu te amei, tu entro na minha mente Damn, olha, damn, bem, damn O tempo passa e nada fica Até falta pra explicar Eu sempre canto sobre tudo, acho que tá ficando chato Eu sempre canto sobre tudo que me deixa chatear O que tem dentro desse frasco isso me deixa baquear Eu odeio essas relações falsas, é tudo tão maqui Eu sou cada jantote preto, tipo tonta Tudo que eu me importo, mais dinheiro pra nós contar Trilando com Medina que fui eu que fiz a onda Sabe eu ando com meu gêmeo e eu me sinto é missiloma Tchau, 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 tchau Obrigado.